Só mais uma semelhança com o Rio de Janeiro, porque eu lembrei dela agora. Eu bato o olho e penso que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Droga, eu pensei que fosse um rato mesmo. Um grande. É isso. É o Rio de Janeiro na Índia. Música Então eu tô tomando uma música indiana animada, ele bota uma bolsa nova. Um sambão, pô. Salve, salve, caminheiros e caminheiras. E aí, galera, segundo dia aqui em Udaipu. Estamos saindo agora aqui da nossa pousadinha, bem de manhã, pra curtir o dia. Essas cidades têm muita coisa pra fazer. E assim que a gente chegou, a gente bateu o olho e pensou, nossa, lembra o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo, sem dúvida nenhuma. O Daipur também foi considerado uma das cidades mais bonitas do mundo. As dez cidades mais bonitas do mundo. Não é pouca coisa não, né? Né? E aí a gente decidiu, vamos ver a cidade do alto. Porque lagos e montanhas em volta, né? Aí tem um teleférico pra ir. Teleférico na Índia, eu já tô com medo, mas vamos lá. Olha o caminhão do lixo aí, pra quem pensava que ele não existia na Índia. Tem até musiquinha! Tudo bem? Sim! Na casa! Porque aqui em Udaipur todo dia começa com exercício físico. Porque a cidade é toda feita de terraço pra poder olhar o lago. Esse aqui é o segundo vídeo nosso em Udaipur, né? Tipo, a gente já mostrou o lago, mostrou terraços, outros terraços. Esse aqui que a gente tá não tem vista pro lago em si, tipo, porque a vista tá meio coisada. Mas tem pra montanha, já dá pra ter uma noção do que a gente tá falando, que parece o Rio de Janeiro. Mas esse exercício pela manhã é complicado, porque são sempre cinco andares, seis andares. E eu anotei esse lugar pra gente tomar café da manhã, porque todo mundo falava que é um lugar simples, com a comida simples, baratinha. Sabe, comida indiana, bem caseira, né? E eu não esperava que fosse num terraço, eu pensei que ia ser uma lojinha lá na rua. Aí a gente começou a entrar e subir, subir, subir. Aqui não tem pra onde fugir, gente, é sempre no alto. Nossa, o que será que é isso aqui? Caramba, agora que eu vi. Tava filmado e vi. É algo que eu não tenho coragem de comer. Olha, parece uma maçaroca de temperos. Nossa, é meio doce. Esse aí o cheiro é bom, na verdade. O cheiro é bom. Ah, eu vou comer sim. Quando chegar na comida, eu vou comer sim. Que coragem. Eu vou falar que gosto tem esse negócio. Isso aqui é um salgadinho. Parece miojo quebrado. É. Ele falou pra jogar aqui em cima assim. Nossa, é desnatado. Gente... Tá vendo isso aqui? O nome disso aqui é porra. Eu não tô falando uma palavra feia, YouTube não me bloqueie. O nome do prato é porra. E não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. A porra é esse arrozinho com um formato meio diferente, tá vendo? Ele não é o arroz mesmo de fato. Ele é meio achatado. Aqui ó, tem um bem achatadinho. Tá ele aí. E o de lá é o café da manhã de todo dia. É o paranta de todo dia. E a porra é um negócio de café da manhã mesmo. É arroz. É estranho, é diferente, né? Comer arroz assim de manhã. Mas é o tradicional daqui. E tá chegando mais coisa. O nosso dal. 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 Hummm. Dal é lentilha. Também nada tradicional de café da manhã. É. Esse dal, ele tem um nome. Calma aí. É dal... Makani. 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 Dal Makani. E é esse tipo. E aquele... Aquilo ali ele falou que é picles. E aí eu vou encher isso aqui de picles e ver o que acontece. Calma aí que a gente vai comer juntos. Hahaha. A gente pediu três coisas pra dividir tudo. E não encha nada de pimenta, por favor. Deixa eu ver qual é o gosto. Qual é o gosto da porra com miojo. Porra com miojo. Porra com miojo aprovado? Hum. Passa a receita aí pra galera. É arroz com cebola, curry e pimenta. Mas não tá apimentado que ele perguntou antes. Vocês querem apimentar? Vocês gostam? Não. Por favor não. Aí ele deixou tudo bem suave. Mais suavezinho. E o dal? Gostoso. E combina com o café da manhã assim. E o dal? E o dal? O dal. O dal. Olha a lentilhona. Pretona. Hum. Tá gostoso? Gosto de índia mesmo. Isso quer dizer muita pimenta ou não? Não. Não. Acho que ele não botou pimenta porque... Despediu. É gostoso. Bem cremoso porque tem esse negócio branco aqui ó. Acho que é iogurte né? É creme e manteiga. Hum. Pra começar o dia daquele jeito. É. Bem temperado. Gostoso. Bem temperado. A única coisa diferente da parata que a gente sempre come é isso aqui ó. Que é uma pasta de cominho. Não tá parecendo cominho puro. É. Arriscado. Movimento arriscado. Vocês querem ver uma pessoa com uma ousadia já de manhã assim ó. Sendo corajosa. Não precisa que você fosse botar esse assim. Tu tá doido. Espalhado. Descontrola homem. É uma mistureba de tempero aqui. Eu acho que tem coisa até doce aí. Pelo cheiro. É. O cheiro é meio adocicado. Um pouquinho menos. O iogurte. Porque eu não sou louca nem nada. Pera tu não vai sentir o gosto do pickle. Ah. Mas eu tenho certeza que eu vou. Pronto. Esse aqui é o pãozinho. Com batata. Aí eu botei esse pickle meio fermentado assim pelo cheiro. É puro tempero. E um pau de iogurte por cima. Não sei. Porque você botou um monte de iogurte. Não sei o que dizer. Vamos provar. Tem bastante erva doce. Ah! Por isso é o cheiro doce caiva. É. Bastante erva doce. Tem alguma coisa muito aromática que eu não... parece tipo lavanda. Sei lá. Sei lá. Alguma coisa que eu não sei o que. Não faço a menor ideia. Mas é gostoso. Gosto de furo então. Tem tipo gosto de furo. Gosto de sabonete. Não sei. Isso é bom. Não tá ruim. É meio estranho. Não tá ruim mas você vai repetir. Então não tá ruim. Calma. Eu ainda tô tentando entender. Isso é a Inja gente. A Inja é assim ó. Você come o negócio uma vez. Come a segunda. Come a terceira. Pra entender o que tá acontecendo. E aí quando vai comer de novo outro dia. Descobre que não tem nada a ver com o que você tava pensando. É. Tem muito gosto de sabonete. Eu não sei o que é não. A massa de cominho. Cheiro de cominho mesmo. Ah é. Esse aí é cominho. Pasta de cominho. Certamente. É. Um soco de cominho na sua boca. Cominho em pó. Com alguma coisa pra deixar ele úmido. Só o mínimo pra ele ficar úmido assim. E o resto é só cominho. O primeiro dia o Daipur né. Que foi o vídeo anterior. A gente fez tudo pertinho. Tudo a pé ali. Tranquilo. Só desviando dos tuc tucs. Agora a gente tá dentro de um aqui. Vivendo a emoção. Um casamento. Um casamento. Um casamento. Um casamento. É. A gente pagou 200 Rupers pra vir pra cá. Assim. O rapaz que a gente tinha perguntado antes. Falou. Ah. É uns 100, 150. Só que. Bicho assim. A gente olha em volta. A Índia é um país tão humilde. Tão pobre de fato. É muita pobreza. Que a gente fica muito sem graça de ficar negociando. Sabe. Negociando 2, 3 reais. Aqui é tudo negociado. Só que a gente fica sem graça de porra. Ah não. É 200. Não. É 150. Caraca. A gente ganha por 3 reais. Sabe. Tipo. Uma viagem. De 15 minutos. Para um cara que vive dirigindo. É. Não. Aí a gente desiste. Porque a gente vê os turistas aqui. Europeus e tal. Os caras vem pra tipo. Economizar até o talo. Assim. Sabe. É tipo. É parte da aventura negociar. A gente não vê a menor graça em negociar. Dá dinheiro pras pessoas. Com eu e caramba. Uma autêntica fila indiana. Gente. Na Índia. É um negócio confuso. Tem uma fila ali. E tem tipo. Duas pessoas vendendo o ingresso. Uma é dentro da cabine. E uma fora. E aí você pega a notinha fiscal. Vai no outro balcão. Que é onde vende água e tal. Isso aqui. Tipo. O balcão da lojinha. E ele só anota o número aqui. Eita. Super oficial né. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas. O pior disso tudo. Que eu to achando aqui. É pagar 6 reais. Para andar num teleférico na Índia. Caraca. Qual é a situação desse negócio? É mesmo. Não tinha feito a conversão. Nossa senhora. Caraca. Isso vai. É muito barato. Não. Não. Vamos ver a situação. Vamos ver. Vamos ver. Qualquer coisa a gente desiste. Cancela tudo. Afinal a gente só pagou 6 reais. É. Eu não ligo de perder 6 reais. Para não despencar de um teleférico. A chama teleférico. Ah. Tá bonitinho. Parece. Razoavelmente novo até. Mas. Gente. Eu tenho mesmo de altura. Pode ser um teleférico. Sei lá. Na Suíça. Que eu vou ficar com medo. De qualquer jeito. Se você pagar 6 reais. Na Suíça. Para subir um teleférico. Aí quer dizer que. 6 reais é. Sei lá. Para usar o banheiro na Suíça. E aí? Ele é firme. Esse é que está em manutenção. O que é bom. É um bom sinal. É bom. Eles fazem manutenção. Eles fazem manutenção. Bem. É isso. Uma caixinha de ferro. O cabo é grosso. Não tem tipo. Não está puído. Não está tipo. Aquelas linhas que. Sabe. Que vão. Se desfazendo assim. Eu acho que é. Claro. E tem um monte de gente indo né. Então assim. Se tivesse casos de morte e tal. De acidente. Não fala isso. Acho que a galera não iria. Vamos lá. Ali no canto. Aparece o número. Que o cara notou não. Que tioque. É um baita de um sistema. Tem 135 aqui. Está no 129 ainda. A gente tem que esperar. Tem as pessoas sentadas aqui. Civilizadas. Esperando. Isso aí. Espera a sua vez. E eu hein. Quer passar na frente de todo mundo? Olha aqui. Doidois. O zumo. Doidoi. Doidoi. O que é isso? Vou sentar ali, John. Vou sentar aqui. Ok, ok. Obrigado. Obrigado. Ah, desculpa. É o principal lado aqui de Odaipur, grandão e bonitão. Vai dizer que não parece o Rio? Parece mesmo. Parece que ele tá subindo toda a sua. Aham. Já pode cair, tá liberado. Dos poupas. Eu acho. Obrigado. Tu tá celebrando aí? Pronto, qualquer coisa a gente desce a pé agora. Ah, que nada. Foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Não, um pouco. Pô, vem. A gente faz pouco da Índia, né? No vídeo passado a Marcela tava fazendo um pouco da farmácia da Índia. Agora tá fazendo um pouco da segurança da Índia. Só se surpreendendo com a Índia, né? É verdade. 360 graus de vista aqui, ó. Ah, dá pra chamar de a cidade branca, hein? É. É um dos títulos, né? Ah, é? De Udaipur. É verdade. Porque aqui na Índia tem essa coisa, né? A gente já passou por Udaipur, que é a cidade rosa. Aqui é a branca. A próxima a gente vai a azul. Depois tem a dourada. Tem uma amarela. Não sei se amarela ou dourada só mesmo. Cada cidade tem seu tema. Tem uma, né? Tem uma amarela. Tem uma amarela. Tem uma amarela. Pausa na sombra. Tá forte ou sol? Tá não pô, que isso? Tá forte ou sol? Tá nada. Ele acordou hoje e perguntou assim, preciso raspar o cabelo, está muito grande para gravar vídeo, vou deixar a careca lisinha e bonita Aí ele deixou, só que a gente não contava com esse sol, aí tem que esconder Fica parecendo uma indiana, não um indiano Não sei se isso foi um elogio ou não Está bonitão Um dos objetivos de pegar o teleférico é chegar, não é um morro aleatório, não é qualquer É para subir para um templo, não é isso? É o templo Kanemata, que eu acho que é do deus rato, não é o templo dos ratos, aquele famoso que tem milhares de ratos ali pelo chão Cara, existe isso? É, tu acha que não vai? Tu acha que não vai? É o vídeo mais pedido aí nos comentários, o templo dos ratos, não é esse aqui não Eu acho, eu acho que não tem rato aqui Eu só sei que a gente não tem que tirar o sapato Eu não estou vendo rato não Tem que tirar o sapato para entrar no tempo, seja lá qual for o deus Quase não sai Eu jurava que ia sair um barulhão bonito do sino, não é tão fácil Caramba, uma máquina de tocar tambor, olha, drama cheio São templos, são templos modernos Cadê o tambor automático? Tudo deus O templo é muito lindo, gente, todo branquinho assim, a gente já deu a volta em sentido horário, como tem que ser, o jeito certo para ter um bom karma, né? Passamos lá no altar, tocamos sininho, deixamos uma doação, essa parte toda a gente não filma porque é desrespeitoso e tem um anjo de placa pedindo para não filmar Não é só desrespeitoso como é contra a era Não é só desrespeitoso como é contra a era Não é só desrespeitoso como é contra as regras E aí eu fui pesquisar para saber, tenho certeza que deus é esse aqui, né? É carne mata, é a deusa rata, é uma deusa na verdade, deusa da proteção Ela é venerada na Índia toda e o principal templo é aquele mais aqui para o norte do Rajastham Que talvez a gente passe nele Que é o famoso? É o templo famoso porque é cheio de ratos de fato, né? Aqui não tem nenhum Lá o negócio Pensei que fosse um rato mesmo, um grande E agora, depois que a gente fez esse circuito aqui dentro, a gente entendeu como é para fazer de fato As pessoas estão rodando várias vezes, cada vez que roda toca o sino, passa fazendo oração com a mão em posição de oração Passa encostando na estátuazinha ali E pede alguma coisa para a estátua, coisa que a gente não sabe fazer porque a gente não tem esse tipo de fé de fato A gente só faz do jeito respeitoso Obrigada, obrigada A gente só faz do jeito respeitoso porque a gente nem entende como é que seria Acho que a gente fazendo seria, na verdade, respeitoso por a gente não entender É E não é todos os indianos, eles não são todos da mesma religião, obviamente Não é todo mundo que vem aqui e faz isso A maioria está só tirando foto Aliás, a religiosidade indiana é algo tão complexo que a gente fala que vai falar e não fala A gente vai falando aos poucos, né Vai soltando um pouquinho porque é muita coisa, não tem como Tipo, ó, aqui é a Índia Aí, pô, música indiana Virou a câmera Vamos Bossa Nova Voltou, voltou Indiana Bossa Nova Não, São Bias É o Rio de Janeiro na Índia, pô Exato O Marcelo não gostou da Bossa Nova, não É, que sem graça, gente Tava tocando uma música indiana animada e ele bota uma Bossa Nova Um sabão, pô Eu comecei a pensar aqui com um lenço na cabeça, né Que, tipo, talvez as pessoas estivessem se achando estranho Agora a Marcela falou que vai fazer um turbante em mim Faltam o bigodinho curvado aqui É Óculos, óculos Óculos, óculos 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 Ai, nossa, como é que eu boto? É verdade Aí, ó Tá bem melhor do que aquele lenço de muçulmana, né E o mais doido é que não é só por causa do teleférico e dessa vista aqui de lagoa e montanha Que o Idabipur parece o Rio de Janeiro Tem outra coisa ainda O quê? A gente vai lá ver agora, né Eita, até eu tô curioso agora Nem a Marcela sabe Gente, o pessoal tá todo mundo olhando pra mim Por causa do turbante, né Gente, porque será, né E aí eu tô aqui Tipo, as pessoas estão abismadas com a gente, surpresas com a gente E a gente também tá surpreso com ela Tem miojo mag no Tandori Tem café no cone de sorvete E tem, sei lá, um monte de coisa salgada com queijo no cone de sorvete Gente, café quente, a casquinha vai desmanchar, derreter E o café vai escorrer pra todo lado Mas se é comercializado, deve funcionar, né Deve, mas... Como? Tá, já pegamos um tuk-tuk aqui pra próxima atração Que é o City Palace, o palácio da cidade Mas eu tô sem entender a piada do Rio de Janeiro ainda Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo, certo? Tipo, não sei o que eu falo, não é só porque eu sou carioca Que é isso O Daipur é uma das dez cidades mais bonitas do mundo Tá, mas o que o palácio tem a ver com isso? Aí o 007 Caramba, 007 Ele filmou no Rio e também filmou aqui Esse aqui é o local de filmagem do 007 E a principal atração turística da cidade Pra quem gosta do 007, foi 007 contra o Doutor Octopus Eu não gosto, então assim, eu nem sei Eu nem faço ideia Não, e você esperava que eu entendesse a referência? O filme é de 1983 Eu nem tinha nascido E o que gravou no Rio Eu nem sei de quando é também Mas eu sei que é mais recente Mas essa é a similaridade Pronto Forçado, né? É isso Tem que deixar a Marcela fazer as coisas no vídeo É melhor O roteiro e tal Pronto Vamos começar de novo Só mais uma semelhança com o Rio de Janeiro Porque eu lembrei dela agora Tem uma Tem mais uma A gente tá no Rajastão, né? O estado do Rajastão E a sigla do estado é RJ Ah, isso E aí eu fico vendo as placas dos carros e tal RJ, RJ Caralho Rio de Janeiro Aqui, olha A placa da moto aqui, olha Todo mundo lá do Rio Não ontem Mas eu bato o olho e penso Rio de Janeiro Rio de Janeiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que é lá para os anos 1500, o Daipur se tornou a capital do reino de meio Meuá. Meuá. Que era a cidade aqui do lado, aí eles passaram pra cá, bem, por causa de guerras, essas coisas, a cidade foi tomada. E então, durante muito tempo, o Daipur foi a capital de um reino, então, por dinheiro pra cacete e construções homéricas e tal. E esse palácio começou a ser construído nessa época, em torno de 1500, e demorou 400 anos pra ficar pronto. É, cada rei, né, Maharana, que é o título do rei daqui da região. É a mesma coisa que Marajá, mais ou menos. É, cada um foi construindo um pouco mais, um pedaço, adicionando aqui e ali. E é isso, o palácio ficou pronto de fato tem pouco mais de 100 anos. Que é curioso que ele ficou pronto de fato quando o Daipur já não era mais capital de reino, o reino não existia mais, então, é curioso, mas com certeza durante, enquanto foi capital, presenciou muitas coisas muito loucas nesse palácio e é grande e imponente de fato. Obrigado. 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 Mas aí? Regra de guerra. Eu não podia. Os caras paravam a guerra. Não, agora eu vou falar. Os caras paravam a guerra no meio do dia pra almoçar junto, assim. Tipo, de noite parada também, todo mundo ficava junto, se reunia. Os soldados eram, tipo, colegas, amigos. Durante a batalha eles... A guerra é sempre bizarra. A guerra é muito bizarra. Além do palácio em si ser bonito, ele é alto e perto do lago. Então também tem essa vista. Eles construíram os corredores estreitos, assim, esses tetos baixos, pra dificultar a entrada dos inimigos. Caso eles conseguissem invadir o palácio, né? Pra facilitar, de barrar, de eles irem chegando de uma área a outra. Eita, tá com o mestre aí. Adoro isso. Cidade de Bárbara 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 Bicho, nesse palácio os detalhes são impressionantes. Tipo, muito interessante. Tem salas com os móveis antigos. Aqui tem o quarto dos caras e tal, tem os lugares que a gente passou, tinha balança que eles usavam. É muita coisa, e muita arte, muita arte de exposição. Que é o que impressiona demais, porque, bicho, a gente tá falando de quadros feitos em 1600, 1700, 1800. Cara, olha isso, assim. Não tem perspectiva nenhuma. Mano, eu não sou um estudioso de arte. Ah, mas eu acho que é o estilo, fica curioso, assim. Curioso? É. A paisagem tem uma profundidade, mas as pessoas não acompanham, os animais não acompanham. E essas cabeças aqui, parece um desenho de formato. E a proporção do corpo também é errada, mas eu acho que é o estilo, porque é tudo assim. É óbvio que são artes de muitos, muitos e muitos artistas de alguns séculos, né? Eu acho que era o estilo, todo mundo fazia desse jeito. Não é possível que todo mundo fez errada a perspectiva. Agora a gente já cansou de palácio, já cansamos de museu de exposição e a gente tá tentando sair. Tem um milhão de salas pra atravessar e aparece placa de saída. Tem de tudo. Aí some, aparece placa de entrada e a gente entra nos lugares de novo. É sala de escultura, sala de fotografia, sala de instrumento musical, sala de... A gente ainda não almoçou, gente. Eu tô com fome. É muito longa a visita a esse lugar. Muito, muito grande. Cara, o Daipu é uma cidade foda. Dez com certeza. Cidade obrigatória, realmente uma das mais bonitas do mundo. Olha, tá por aí, tá por aí. Dezão pra ela, a gente acelerou, aquele palácio tava cansativo. Nossa, a gente saiu correndo de lá e viemos comer. Conseguimos comida, bicho. Hambúrguer. Hambúrguer de carneiro. Pô, a gente ficou tantos dias sem carne, né? Que agora a gente tá comendo carne todo dia. Então, até o próximo vídeo. É isso aí. E a gente nem tá comendo comida de rua. E olha a situação do neném. Todo com dor de barriga, vomitando, com febre. Muito mal. Tá mal, tadinho. O próximo vídeo não vai ser amanhã. O próximo vídeo não vai ser amanhã. O próximo destino cancelado. Não dá um tempo pra ele se recuperar. Porque a Índia não é fácil não.